Olá pessoal, a gente está aqui no canal 4, acompanhando os trabalhos de instalação da primeira compota automatizada da cidade. O pessoal que está trabalhando ali, eles estão preparando o calado, o fundo do canal, para estar fazendo a instalação de uma canaleta, que vai servir para colocar um colar de aço e nós, que vai ter depois uma vedação, que é onde vai ficar a folha da composta quando ela descer. Então é um trabalho complexo, vocês estão vendo que tem água ali, a água do canal, é um trabalho que eles precisam ter o local o mais seco possível e vai continuar nos próximos dias. O próximo canal a ser contemplado por uma compota vai ser o canal 3.